É o JAI 23, já falamos de Franca, já falamos de Barretos, já falamos de Pontal e agora eu vou lá para Guaíra, porque tem violência também na cidade de Guaíra, famílias que foram feitas reféns, mas nesse caso teve o trauma, mas a casa caiu para os criminosos, né Kinder? É isso mesmo Samuel Sintra, uma quadrilha armada fez duas famílias de reféns e roubou mais de duas residências no bairro Palmares. Eles estavam armados e aterrorizaram as famílias. Os reféns foram amarrados e sob ameaças viram celulares, TVs, joias, dinheiro e um veículo branco, levados pelos criminosos. Após o crime, os bandidos fugiram da cidade no veículo da família, que no final da noite foi visto na cidade de Ribeirão Preto. A polícia militar fez um cerco e conseguiu deter os criminosos que foram presos Samuel Sintra. Pois é, mas fica o trauma, né? Fica ali aquela sensação que jamais as vítimas vão esquecer da extrema violência, né? Da impotência que você tem quando você tem o seu ambiente, né? A sua casa é o seu porto seguro. Se você não tem segurança na onde você mora, você vai ter segurança na onde. Então quando esse porto seguro é quebrado, é um trauma que jamais a pessoa esquece, né? Mas ainda bem que a polícia agiu rápido e prendeu esses criminosos, tomar que fiquem na cadeia, que é o lugar deles.